Pica 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 Não há remédio para o pica-pica, não há remédio nem há de haver. Quanto mais pica, mais apetece, é só esperar sair de bom primeiro. A pica-pica, pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica- Em todo o mundo Há muitas vezes está espalhado Por isso mesmo Qualquer destino As pica-pica É igual que ela Volte-se agora Ai pica-pica-pica Aqui pica-pica Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Ai pica-pica-pica Aqui pica-pica Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Mais uma voltinha Vamos lá Esta é o pica-pica É boa O pica-pica É uma doença Que sempre deu muita comissão Ou mais abaixo Ou mais acima Só que esse é espregar Vamos lá Ai pica-pica-pica Aqui virá-la No poço pica-pica A gente não estava cá Ai pica-pica-pica Aqui virá-la Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Pica-pica-pica Pica-pica-pica Pica-pica Ora aí Vá cá pica Agora vocês como é que é? Vão lá Ai pica-pica-pica Aqui virá-la Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Ai pica-pica-pica Aqui virá-la Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Ai pica-pica Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Ai pica-pica Aqui virá-la Se eu fosse o pica-pica A gente não estava cá Ai pica-pica-pica